Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Adalto Jogos Seguinte, se você é novo por aqui, tá escurecendo, hein? Vamos dormir Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal maravilhoso Que tem vídeos todos os dias de Minecraft, sempre às 10 horas da manhã em ponto Pra você não perder nada, beleza? Seguinte, vamos ver se eu já consigo dormir Já conseguimos dormir, excelente Tá meio dando umas travadinhas Vamos acordar Vamos acordar Eita, que eu não tô conseguindo acordar Acho que agora já deu certo, hein? Nossa, essa noite foi profunda, hein? O sono foi profundo nessa noite Vamos lá continuar a nossa saga Se você é novo aqui, já se inscreva, tá? Porque todos os dias tem um vídeo novo Nossos vídeos são sempre continuação um do outro Estamos aqui prosseguindo na construção do nosso hotel Da ampliação do nosso hotel E efetuando as melhorias que a gente tem que fazer sempre aqui No vídeo anterior, a gente encontrou uma caverna por aqui Nós vamos... Gente, mas tá travando demais O que que tá acontecendo no Brasil? Tudo certo agora Acho que destravou Coisas que acontecem Coisas que acontecem Olha só Nesse vídeo aqui Eu quero... Ah, agora sim, destravou Mais ou menos Eu quero acabar com essas pás aqui E vou pegar terras Nós vamos pegar todas essas terras aqui Porque a gente vai usar isso Pra ampliação do nosso hotel Esse nosso hotel gigantão aqui, ó A gente vai usar Todas essas terras Na ampliação do nosso hotel Então vamos pegar aqui bastante terras Excelente Muita terra Assim que eu gosto Vamos pegar mais aqui Tá travando? Tá travando Isso me irrita um pouco? Sim Mas calma que a gente vai resolver isso, gente Opa, olha o que nós encontramos aqui Isso é o Diorito? Diorito Sem querer eu fiz um buraco aqui E encontrei Diorito Vamos pegá-lo Porque Diorito é importante Para a gente conseguir Ampliar o nosso... Para a gente conseguir fazer as... As paredes aqui do nosso hotel Aqui embaixo Vamos lá Olha quanta areia A gente vai ter que pegar essas areias aqui também, tá? Deixa eu ver se eu tenho picaretas aqui Tenho duas picaretas Vou pegar... Aqui E agora a gente vai pegar um pouquinho desse Diorito Ó Vamos pegar aqui, ó Um pouquinho desse Diorito Vamos ver qual é o tamanho disso Olha, tem bastante Diorito aqui, hein A gente precisa de Diorito Para a gente construir As paredes do nosso hotel Então vamos pegar aqui Todo esse Diorito Que eu não sei Até onde vai Porque a gente vai cavando A gente vai encontrando cada vez mais, né? Cavando não Aqui no caso é minerando, né? A gente vai minerando Encontrando cada vez mais Olha que maravilha Vamos pegar tudo isso daqui Que surpresa boa, hein? Não estávamos imaginando tudo isso daqui De Diorito Ou estávamos? Acho que não Cuidado com as escuridões aqui Colocar uma tocha Para não deixar muito escuro Perdi uma picareta Vamos pegar a outra Bora pegar isso aqui tudo Caramba Muito Diorito Adoro É isso mesmo Que a gente precisa Vamos pegar Pega, pega, pega Ótimo É muito Diorito, gente Estou assustado Assustado de uma forma boa Mas assustado Vamos pegando tudo isso aqui Pode ser que eu fique sem picareta A gente volta Depois volta aqui de novo Vamos pegar Vamos pegar O único ruim disso daqui É que não está num lugar Que a gente gostaria de nivelar Está debaixo aqui do nosso nível Então a gente vai ter que preencher isso daqui A gente vai pegar esse Diorito aqui todo Mas a gente vai ter que preencher isso aqui tudo Mas eu não vou preencher isso aqui agora não A gente só vai pegar esse Diorito aqui Isso aí Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Perdemos mais uma picareta Temos aqui outra Caramba, agora a gente está com muito Diorito Muito Diorito Excelente Pronto Pegamos todo o Diorito aqui Excelente Temos muita terra Só que a terra vai toda aqui agora Agora vamos preencher Toda essa área aqui Porque a gente tem que esconder Toda essa região aqui Porque se a gente deixar brechas Pode ser que nasçam monstros Nasçam monstros aqui Então a gente vai fechar isso aqui tudinho Para a gente ter certeza De que a gente está num lugar seguro Fecha, fecha, fecha Alguns aqui estão errados Fecha aqui primeiro Depois a gente Deixa eu continuar logo Estou aqui mesmo Estamos aqui mesmo Pega mais um Fecha, fecha Isso aí Aí estamos terminando Calma aí Aí É isso que eu queria fazer Até que foi rápido Pensei que a gente ia demorar muito Para tampar esse buracão aqui Mas até que foi rápido Isso, agora vamos pegar a pá E vamos continuar nivelando Para cá, galera Para a gente acabar com essas pás Maravilhoso Mais uma pá Vamos acabar com elas aqui todas Não, eu vou Já sei Vou fazer outra coisa Já que eu tenho bastante diorito aqui Vamos pegar esse diorito Vamos jogar ele todo aqui Vamos pegar tudo diorito polido Esse aqui também Pá, diorito polido Esse aqui também Pá, diorito polido Então temos muitos dioritos polidos aqui Certo? Muito diorito polido, inclusive Até mais do que a gente precisa Ah, tem a pedra aqui Que eu peguei no vídeo anterior Vamos fazer umas pás O que eu tenho aqui nesse baú? Que eu tenho que acabar com ele Só tem laje de pedregulho Vou acabar com esse baú ali Tá? Aquele baú que está flutuando A gente vai acabar com ele Em breve Eu preciso de uma mesa de trabalho Será que consigo? Não é Sim, não Vou fazer uma mesa de trabalho Madeira de carvalho Com a madeira a gente faz Como que a gente faz a tábua De... A mesa de trabalho Calma aí Eu vou fazer lá em cima Que aí eu vou colocar uma mesa de trabalho Ali embaixo Pra não ter que ficar subindo sempre Toda vez Vem aqui Clicou Vem Tábuas Bancada de trabalho Isso aí Ótimo Dá pra fazer carvão assim? Dá Deixa ele fazer um carvãozinho E eu vou fazer aqui uma pá Eu preciso de pedras Pega aqui pedregulho Tá ótimo Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui pra guardar Andesito Guardo um andesito Essa pedra Deixa eu guardar ela aqui em alguma fornalha Depois eu pego ela Depois eu pego ela de volta E essas plantinhas aqui também eu vou guardar Plantinhas Plantinhas Aqui Pronto Agora vamos lá embaixo no hotel Lá na parte de baixo Vamos lá Tem vários golems aqui dentro do hotel Maravilha Eu vou colocar Essa bancada de trabalho Aqui Deixa eu só Calma aí Eu tenho que dar uma melhorada nisso daqui Ó Esse chão aqui Todo cagado Isso Vem aqui Coloca a bancada de trabalho aqui Isso Aí aqui eu consigo trabalhar melhor Esse chão aqui também todo cagado Deixa eu dar uma consertadinha aqui nisso Pronto Aí o que eu vou fazer Aqui tá nessa parte de baixo Agora Eu vou pegar e vou tirar todo esse chão aqui Que tá na grama Depois eu coloco essas tochas de novo aqui E aí eu vou substituir aqui Por tudo de orito polido A gente vai substituindo isso aqui tudo E aí com as tochas Cadê minhas tochas? Eu vou colocando elas aqui de volta Maravilha Ó Ó Vamos Continuar com os trabalhos aqui Ó Tá ficando mal bonitão Tirando isso aqui tudo E vamos substituir tudo pelo diorito Deixa eu comer aqui Porque eu tô com fome Isso aí Eita Vacilei aqui Cadê a picareta? Tô sem picareta Eu vou ter que tirar aquele bloco ali Que tá errado Que agonia que me dá Quando fica um bloco no lugar errado assim Vamos lá fazer uma picareta aqui Que a gente tem a nossa bancada de trabalho aqui Dá licença golems Aqui picareta Pronto Voltemos E Aí Aqui eu preciso acabar com esse chão Dá licença daqui golems Mais uma No lugar errado Vamos tirar essas tochas aqui tudo de novo Vamos lá Vamos lá Que massa que tá ficando isso aqui Minha gente Depois eu coloco essas tochas Deixa eu acabar com essa parte aqui também Opa Perdi a pá Temos mais Temos mais Opa Joga fora não Pega a pá Já dá pra dormir? Dá pra dormir Ponto de renascimento definido Tá dormindo mais, né? Parece que eu tô demorando pra acordar Não sei se eu tô viajando Se é impressão minha Mas parece que tá dormindo mais Olha o golem Tá vigiando Se eu tô fazendo O serviço certinho Aqui Beleza Falta aqui Maravilha Agora vem aqui com tochas E ente isso aqui tudo Opa A gente bate não, hein? Por favor Meu Deus do céu Caramba Olha quanto diorito nós temos aqui Diorito polido Já vamos fazer esse L aqui logo também, ó Eu tô torcendo pra não, tá, gente? Mas se a gente encontrar aqui alguma Alguma pontinha de diorito aqui Nessas nossas cavadas aqui A gente vai ter que prosseguir, tá? Eu espero que não Mas se a gente encontrar A gente vai ter que ir Pronto Ó Ó Ó Ó Ó Ó Quebra aqui Peguei, peguei Maravilhoso, hein? Maravilhoso Ótimo Temos ainda bastante coisa aqui Bastante diorito Bastante diorito Acho que aqui a gente já pode começar a fazer as outras paradas Tô pensando ainda Nossa, a gente tem que pegar vidro Ó, calma aí Já que eu tenho bastante aqui, ó Beleza Diorito já tá bem Vou aproveitar essas pás Eu tenho quantas pás aqui? Uma Deixa eu pegar mais outra pá Fazer mais uma pá aqui Duas pás E vou lá pegar areia Bora pegar areia Que areia é muito útil Precisamos muito de areias Vamos pegar o máximo de areia que a gente conseguir agora Porque areia a gente precisa delas Pra gente fazer os vidros E os concretos E vai embora rapidinho, tá? Porque a gente precisa de muita areia Então, quanto mais Eu pegar aqui Por mais que pareça que eu Por mais que pareça que a gente pega muito Depois com o tempo a gente vai vendo que não é o suficiente Quando a gente começa realmente a usar Fazer os vidros A gente vê que não é Muita coisa Vamos pegar aqui tudo que a gente conseguir De areia Opa Não posso pegar mais pra cá não Porque senão vai soltar a água aqui E aí fica difícil pra pegar Nossa, já enchi um pack aqui já Rapidinho Gente, enchi um pack aqui Bora pra cá Isso aí Eita Liberei água pra cá Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vamos pegar aqui Fecha Aqui Fecha aqui Cadê? Para a água Vamos pegar essa areia aqui toda Isso aqui é bom agora pra dar bicho Vamos voltar pra casa Vou colocar essa terra aqui Essa areia aqui pra virar vidro Aqui a gente precisa de vidro Pra fechar aquela parte toda lá de cima A gente precisa de muito vidro ainda Precisamos de muito vidro Então Pra gente fechar toda aquela parte lá de cima A gente vai precisar de vidro Vamos Já colocar pra esquentar Esse vidro todo E vou fazer Vou esquentar no carvão Igual vocês me orientaram aí nos comentários Falando que o carvão ele é bom, né Porque você acaba Queimando mais coisas Economiza no final das contas Então, ó Vamos pegar esse carvão vegetal aqui Igual aqui, ó Mais carvão vegetal Deixar essa madeira aqui virar um carvãozinho E aí aqui Vou colocar essa areia toda aqui pra queimar Nossa, mas que demora Aí Deixa essa areia aqui toda queimando Ah, aqui tem as pedras Que eu fiz Ah, se eu queimar pedra e queimar de novo Vira pedra lisa Olha, novas Novas receitas Meu Deus Eu tenho muito que aprender ainda, hein Com essas coisas No Minecraft Tá aqui, ó Tá fazendo uns carvãozinho aqui Calma aí que eu tô Já todo perdido agora Gente, então compensa super fazer carvão Investir em carvão Olha minhas barras de ferro Aqui, deixa Queimar aqui esse Essa areia Gente, compensa muito fazer carvão Ó Vidro aqui Tá esquentando Obrigado E a galera que me sugeriu aí nos comentários A fazer A fazer as coisas no carvão E aqui já tem vidro E aí pro próximo vídeo Pros próximos vídeos A gente já pode começar A fazer as vidraças A aumentar as vidraças Certo? É isso, minha gente Maravilhosa Se inscreva nesse canal maravilhoso Caso você Minha gente maravilhosa Se inscreva nesse canal maravilhoso Se inscreva se você é novo por aqui É todo dia que tem vídeo aqui Sempre às 10 horas da manhã Beijos Até o próximo E tchau Tchau